Bem-vindos a Cascavel, essa cidade maravilhosa do nosso Brasil. Eu te convido a conhecer essa linda cidade, mas antes, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho de notificações para receber em primeira mão nossos vídeos. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Cascavel é um município brasileiro localizado na região oeste do estado do Paraná, no qual é o quinto mais populoso com 336.073 habitantes, conforme o estimativo do IBGE de 2021. Consideravelmente novo e com topografia privilegiada, teve seu desenvolvimento planejado, o que lhe deu ruas largas e bairros bem distribuídos, com o quarto melhor planejamento urbano do país. De acordo com o ranking Connect Smart Cities 2020, com área de 2.101,074 km², conta com a 12ª maior população da região sul. É sede da região metropolitana de Cascavel, capital regional do oeste do Paraná e polo estratégico do Mercosul. Alguns apelidos carinhosos dessa cidade é a capital do oeste e metrópole do Mercosul. Quem nasce nessa cidade linda é o Cascavelense. A história dessa cidade começa com uma vila que começou a se formar em 28 de março de 1928, quando José Silvério de Oliveira, o Nhojeca, arrendou parte das terras de Antônio José Lias, nas quais se encontrava a encruzilhada dos Gomes, o entroncamento de várias trilhas abertas por hervateiros, tropeiros e militares, onde montou um armazém. No local hoje encontra-se a Praça Getúlio Vargas, com o obelisco representativo do marco zero da cidade. Seu espírito empreendedor foi fundamental para a chegada de novas pessoas que traziam ideias e investimentos. Nos anos seguintes, centenas de imigrantes sulistas, a maioria de origem polonês, alemã, italiana, ucraniana e cabocla, vindos de regiões cafeíras, deram início às atividades econômicas, como a exploração da madeira, agricultura e criação de suínos. O povoado tornou-se distrito em 1938. Deve-se levar em conta que a localidade já contava nos mapas militares desde 1924, e que a vila foi oficializada pela prefeitura de Foz do Iguaçu em 1936, já com a denominação de Cascavel. Mas o município foi rebatizado como Aparecida dos Portos, nome que não vingou entre a população. Ainda na década de 1930, já com o ciclo da erva mate extinto, uma ocupação maior da área deu início ao chamado ciclo da madeira, o que atraiu grande número de famílias de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em especial descendentes de imigrantes europeus. Estes imigrantes formaram a base populacional do município. Em 1938, já com a denominação definitiva de Cascavel, tornou-se distrito administrativo. O município de Cascavel foi emancipado no dia 14 de novembro de 1951, desmembrando-se de Foz do Iguaçu. Encerrado o ciclo da madeira, no final da década de 1970, a industrialização teve um impulso concomitantemente com o aumento da atividade agropecuária, do comércio e da prestação de serviços. Em menos de seis décadas, Cascavel passou de um ponto de parada e descanso de viajantes e tropeiros para o maior município do oeste do Paraná e um dos maiores polos econômicos da região sul do Brasil, meu amigo. Aí sim, hein? Cascavel experimentou um crescimento populacional significativo desde a sua fundação. Conhecida em seus primórdios como Encruzilhada, Cascavel garantiu o seu desenvolvimento pela estratégica posição geográfica e por ser um grande entroncamento rodoviário que o faz passagem obrigatória para vários destinos, como a capital Curitiba, a região norte do Paraná, os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Portos do Litoral e os países vizinhos Paraguai e Argentina. O transporte ferroviário de Cascavel teve início na década de 1980 com a construção da Ferrovia Paraná-Oeste. Com uma estrutura de apoio, foi instalado às margens dos trilhos o Porto Seco de Cascavel. O município conta com o aeroporto municipal de Cascavel, o Coronel Alberto Mendes da Silva, que atende com voos comerciais parte do oeste, sudoeste e noroeste do Paraná, as regiões metropolitanas de Cascavel, Toledo, o Muarama, as micro-regiões de Pato Branco e Francisco Beltrão e parte do estado de Santa Catarina. Também conta com o terminal rodoviário de Cascavel, que tem movimento mensal superior a 11 mil ônibus, ultrapassando os 200 mil passageiros a cada mês. Com sua economia alicerçada no agronegócio, Cascavel é também um grande centro comercial e de prestação de serviços, em processo constante de industrialização. O município é polo universitário do oeste em face do número de instituições de ensino superior e de alunos. Essas são algumas imagens de algumas universidades da cidade. O setor primário da economia cascavelense é baseado na agropecuária, porém é na indústria, segundo o IPAR diz em 2020, que o município contava com 3.128 estabelecimentos industriais, de pequeno, médio e grande porte. Os ramos da indústria que mais empregam são o da infraestrutura, transformação, construção civil, alimentação metalúrgica e de confecção. No setor de saúde, há vários estabelecimentos, sendo hospitais, dos quais dois públicos e outros privados. Grandes investimentos têm sido realizados em conjunto com o ensino da área de saúde, fazendo de Cascavel referência na medicina nacional. Cascavel conta com diversas estruturas como autódromo, cartódromo, estádios e centros esportivos. Falando nisso, o Futebol Clube Cascavel é o time que representa a cidade e que tem se destacado no cenário esportivo da cidade. Anualmente cedia eventos consagrados Cascavel, como a Copa Truck, Stock Car Brasil, Moto 1000GP, Campeonato Brasileiro de Turismo, Mercedes-Benz Challenge, Cascavel de Ouro e Campeonato Brasileiro de Kart. Em fevereiro de 2021, foi inaugurado o Centro Nacional de Treinamento em Atletismo, o quinto do país e o mais moderno do Brasil. A cidade conta com belos pontos turísticos que você poderá visitar quando estiver em Cascavel. Alguns deles são Parque Ecológico Paulo Gorski, Catedral Nossa Senhora Aparecida, Zoológico Municipal de Cascavel Danilo José Galaface, Teatro Municipal de Cascavel, Praça do Migrante Florêncio Galaface, Casa de Seu Rosa, Recanto do Lago, Ponte Molhada, Igreja Ucraniana, Praça Itália, Recanto Chavante, Praça Wilson Jofre Soares dos Santos, Igreja do Lago, Museu de História Natural do Parque Municipal Danilo Galaface, Praça Japão, Centro Cultural Gilberto Maia, Teatro, Museu de Arte de Cascavel, Centro de Educação Ambiental, Galha Azul e muito mais. Olha que show de imagens! Essa é Cascavel no Paraná, uma belíssima e próspera cidade do nosso gigante Brasil. Não esqueçam de deixar o seu like para Cascavel, ela merece, e claro, se inscrever no canal, e vem comigo conhecer as belas cidades do Brasil. Em meio a essas belas imagens de Cascavel, me despeço de vocês. Muito obrigado pela sua companhia, e até a próxima cidade. Tchau, tchau pessoal!